O projeto é uma ferramenta de web que democratiza o acesso à base investigativa do Ministério Público a todos os membros e assessores da instituição, de forma a facilitar as suas investigações, a produzir gráficos, a realizar cruzamentos, a ajudar na análise de vínculos dos investigados. Isso ajuda no seu trabalho, portanto, o resultado das suas investigações, o resultado do trabalho que cada promotor desenvolve nas mais diferentes tutelas é otimizado. O crescimento que se espera agora é consolidar mais informações, atualização constante da base de dados e aumento dessas funcionalidades. Para nós é uma grande alegria e a equipe da TI do GAECO está de parabéns. E a equipe da TI do GAECO está de parabéns.